Olá minha gente, tudo bem? Estamos aí para mais este vídeo, estamos aqui no Paraguai, você vai ouvir o barulho aí, é claro que o pessoal está trabalhando, de fato tem que trabalhar mesmo, e aí, galantia não tem e comprou porque quis, na verdade estou brincando né gente, aqui em minhas mãos está o iPhone 14 Pro, deixa eu tentar tampar aqui, na cor purple, é 256 GB de memória interna, nesse vídeo vou falar para vocês quantos que eu paguei, vou dar uma dica para vocês de como consultar preços aqui no Paraguai, e também vou deixar alguns links na descrição de vídeos, ensinando você chegar até aqui e comprar com segurança, então vamos lá, na data de hoje, tudo depende de como está o dólar, na data de hoje, esse aparelho saiu por 1.315 dólares, 7.035 reais, lembrando que ele ainda não foi lançado no Brasil, tá? Ele é o modelo americano, inicialmente o que tem no Paraguai é só o modelo americano, tá? O europeu, que é o mesmo, que é homologado no Brasil, ainda não tem, mas chega, eles vão vender também, com certeza, porque todo ano acontece isso, tá bom minha gente? Então, Edson, eu quero pesquisar preço, como é que eu faço? Baixe um aplicativo chamado Compras Paraguai, vou deixar o link na descrição, aí você consulta o preço de tudo, tá bom? Outra pergunta, você trabalha com venda, não trabalhe com venda? Eu pego mais para fazer vídeo para o canal, e no futuro, talvez eu coloque para vender, eu anuncio sempre no Instagram, quando eu tenho alguma coisa, Então, é importante você me seguir no Instagram, então, ele está aqui, lacrado, tá? Mudou a cor da caixa desse ano, não é mais aquele black, e vamos ver, né? 48 megapixels, é, a ilha dinâmica, então nós vamos tirar ele da caixa agora. Então, está aí gente, hiper improvisado, tá? Estou aqui no Paraguai, então, vocês vão compreender, né? O maior objetivo é mostrar ele para vocês, depois é claro, eu vou mostrar algumas fotos, eu vou tirar algumas fotos com ele, e mais algumas outras coisas, tá bom gente? Então, deixa eu tirar o lacre, aqui de baixo também, opa, pronto, então, está aqui o bichinho, né? Bem improvisado o vídeo, não tem muito o que fazer, então, está aqui. Gente, de cara, olha o tamanho desse módulo de câmera, dá uma olhada nisso aqui gente, meu Deus, já pegou mais da metade da parte traseira. Temos agora uma câmera, né, principal de 48 megapixels, né? Câmera muito parruda demais, então, deixa eu tirar este. Gente, aqui está normal, né gente, ó, cabo USB-C para light, aqui os manuais, como todo mundo conhece, tá? Agora, dizendo, né, que agora é com o E-SIM, tá? Porque o modelo americano é com o E-SIM, não tem como fugir disso. Pode ter certeza que o ano que vem todos vão ser com o E-SIM, então, olha aí ó gente, não tem mais gaveta para chip, olha aí. Isso aqui é a antena, né, o 5G americano, não influencia em nada, vai funcionar 5G Brasil igual, isso aqui não vai trazer nenhum tipo de problema para o seu aparelho. A garantia vale no Brasil, com certeza, a garantia Apple é mundial. Mas ele é bonito, né gente? Pena que é um vídeo bem improvisado, mas olha que lindo, muito bonito demais. Deixa eu ver se ele tem bateria aqui. Eu daqui a pouco vou gravar um vídeo indo ativar o E-SIM, e eu quero publicar esse vídeo no canal. Você que tem dúvida de como ativar o E-SIM, eu vou postar um vídeo logo mais, mostrando, quer dizer, talvez amanhã, né, que você está vendo esse vídeo hoje e amanhã, vai estar no canal. Então, olha aí gente, ó, a Ilha Dinâmica. Então, adeus dente, tá? Agora nós temos a chamada Ilha Dinâmica, aqui, ó, que não é só um preenchimento, né, para preencher a câmera ali, os sensores. Ele tem várias funções, tá? Então, eu vou ativar, vou mostrar algumas funções para vocês, mas particularmente eu achei muito mais bacana do jeito que está agora. Então, olha gente, olha que coisa linda. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou ativar este aparelho, vou tirar algumas fotos e depois eu vou mostrar para vocês o resultado das fotos, tá? E alguns vídeos. Olha aqui, gente. Escreve o que eu estou dizendo para vocês. Não sei se o ano que vem ou no outro, vocês não vão ver mais isso aqui, ó. Você pode ter certeza. Vai ser um aparelho inteiro liso. Não é à toa que o MagSafe está aí. Então, deixa eu ativar ele e eu já volto com vocês. Então, está aqui o bichinho configurado. Não estou mais do lado paraguaio, tá? Já estou aqui do lado do Brasil, no hotel. Continuação do vídeo improvisado. Então, olha gente, este roxo. Olha que coisa linda este aparelho. Muito bonito demais. Olha que coisa linda. Muito bonito. A Apple caprichou nessa cor. Então, olha o que nós tínhamos antes, tá? Ó, formigerado dente. E agora, traduzindo para o nosso português, é a ilha dinâmica. Eu achei muito mais interessante dessa forma. Não que ocupa menos espaço, mas eu achei mais bonito e sem dizer que tem recurso. Se você olhar bem aqui, você consegue ver a câmera frontal. Está vendo ali? Câmera frontal. E aqui do lado de cá, abriga os sensores. Então, com o software, a Apple fez este preenchimento. Porque se não tivesse preenchimento, ia ficar dividido. Ia ficar, por exemplo, posso dizer assim. O furo da câmera aqui e o furo dos sensores aqui. Ia ficar uma divisão no meio. Então, dessa forma, achei muito legal. Se eu pegar aqui, ó. Desativar o som. Olha que legal. Ativei o som. Voltou. Coisas que ativam, tá? Essas funções aqui da ilha dinâmica. O gravador, só vou mostrar algumas. Depois, vou fazer um vídeo bem detalhado, mostrando todos os recursos que você pode usar através da ilha dinâmica. Pressionei aqui para gravar. Está vendo? Continuou lá. Se eu pressionar e manter pressionado. Olha ali. Abre a opção para eu parar o vídeo. E se eu tocar aqui, eu volto para o aplicativo, tá? Parei a gravação. Então, ele fecha lá. Eu, particularmente, achei legal. Aqui no Apple Music. Cadê aqui? O Apple Music. Eu vou colocar uma música para tocar. Vou deixar baixo, né? Por causa dos direitos autorais. Então, eu coloquei para reproduzir. Aparece lá em cima. Se eu manter pressionado. Então, aparecem opções. Airplay. Adiantar. Voltar. E dar pausa na música. Pressionei aqui. Volto ao normal. Se eu dar um toque e não manter pressionado. Dei um toque. Voltei aqui para o aplicativo do Apple Music. Eu baixei algumas coisas aqui. Eu não puxo o backup ou baixo os aplicativos um a um. Então, baixei alguma coisa. Com o tempo, eu vou ajeitando aqui. Já ativei o eSIM na TIM. Eu gravei um vídeo só falando do eSIM. Vocês vão ver no canal. Para quem tem dúvidas. Então, tipo assim. É um vídeo bem esclarecedor. Vamos abrir aqui um jogo Asphalt. Lembrando que é o processador Apple A16 com 6 GB de RAM. Um processador muito potente. Vocês conhecem os processadores da Apple. A taxa de nits da tela aumentou absurdamente. E você percebe isso quando você está usando o aparelho. Então, vamos lá. Fazer uma jogatina aqui. Então, olha como é que fica aqui. A ilha dinâmica aqui. Ao lado. Os gráficos sempre são sensacionais. A qualidade de tela. A tela OLED da Apple. Não tenho o que questionar. Então, vamos lá. Qualidade de áudio também. Não tenho o que falar. Sempre esses tutoriais chatos, né? Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Muito legal os gráficos, né, gente? Aproximar aqui para vocês darem uma olhada. Pronto. Aplicativos de redes sociais com certeza vai abrir sem nenhum tipo de problema, tá? Olha aqui o Facebook. Então, olha aqui como é que fica, né? A visualização da tela. Se eu ativar o modo noturno. Deixa eu ver aqui. Então, olha aí. Desaparece. Praticamente quase 100%. Eu mesmo daqui eu só consigo perceber pouquinha coisa, tá? Como eu falei. Aqui os sensores deste lado. Eu acho que creio que vocês vão conseguir ver aí. E a câmera aqui. Mas assim, não é coisa grotesca. Para a maioria dos olhos vai passar desapercebido. Desapercebido dos olhos, né? Eu creio que dá para falar assim. Então, vamos aqui no geral e sobre. Então, ele está aqui, né? Como eu falei, 256 GB. Garantia Apple até 10 ou 10 de 2023. Como eu falei para vocês, a garantia Apple é mundial. Por mais que você comprou o aparelho no Paraguai, não tem problema algum. Porque a garantia é pelo número de série. Então, você não vai ficar na mão. Eu tirei bem poucas fotos. Porque eu quero fazer um vídeo falando só de fotos. Então, fique ligado no canal. Então, eu tirei assim algumas poucas fotos com as câmeras traseiras e com a câmera frontal. Vou deixar aí para você dar uma olhada. E aí Então, está aí. Não teve que questionar, né? A qualidade das fotos são excelentes. Se eu entrar aqui em ajustes e vier aqui em tela e brilho. Então, agora aqui também novidade. Só para a linha 14, né? Tela sempre ligada. O que seria o chamado Always On Display. Então, está aí. Escureceu. Isso aqui é o Always On Display, tá? Se eu pressionar, a tela volta. Aí, reconheceu lá o Face ID. Eu posso desbloquear. Ó. Esse aqui é o Always On Display. Então, se eu desbloqueio aqui. Pronto. Voltou. Eu posso desativar, tá? A tela sempre ativa. Ou o Always On Display. E aí o display fica escuro normal. Como nos demais iPhones. Se você achar interessante eu fazer um comparativo, tá? iPhone 13 Pro Max versus iPhone 14 Pro. Deixa o seu comentário. Deixa like. Se eu ver bastante like. Eu vejo que vocês estão interessados no vídeo. Mas, gente. Olha a diferença. Olha o tamanho desse sensor para aqueles sensores ali. Gente, o futuro é nem entrada para carregador ter. Pode ser que essa. O MagSafe está aí para provar isso. Então, está aqui o garoto. Muito bonito, tá? Agora é só voltar para a minha cidade e lá desfrutar. Então, está aqui o bicho, né? Liso. Aqui é entrada de chip. E aqui, liso de entrada de chip. Pega bastante marca de dedo. Inevitável. Mas que o bicho é bonito. Olha aí, ó. Ele é muito bonito. O vídeo é este. Eu conto com o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Tem muito vídeo interessante vindo pela frente. Teste com jogos. Teste de bateria e etc. Nunca se esqueça que se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.